Eu vou escolher o tema da piada, posso? Pode! Ok, então a piada hoje, eu gostaria que você contasse piada de bêbado. O que? É, bêbado. Não, Hernandes, eu não combinei isso com você não. Gente, porque na TV assim fala que é desafio, mas é tudo combinado, eu não combinei de bêbado não. Nós combinamos o que? É de caipira, que eu não lembro. Então volta tudo, então volta tudo. É verdade. Aqui ó, duas piadas de caipira. Eu esqueci, esqueci, é verdade. Então é o que? Então combina o que? Vai, vai, tá bom, tá bom. Vai, vai, então conta de caipira. O cumpade estava na casa do outro lado, jogando conversa fora. Sim, fiada, tá. Ô cumpade, eu pedi na missa, né? Olha, legal. Vamos na missa, cumpade? Aí o cumpade virou pra ele e falou assim, ah, eu vou na missa não. Quem é que vai cuidar das minhas galinhas se eu for na missa? Aí ele, não, cumpade, Deus cuida das suas galinhas? Olha aí. Aí os dois foram pra missa, Hernandes. Tá. Primeira coisa que o cumpade fala. Bom dia, irmãos, Deus está aqui. Bom dia, irmãos. Deus está aqui. Aí o cumpade virou pro outro e falou assim, ô cumpade, vamos embora. Ele falou, por quê? Se Deus está aqui, quem é que está cuidando das minhas galinhas? Boa, 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 boa. Dá tempo, conta outra, bem rapidinho. O Bastião chegou no guichê da rodoviária e falou assim pra atendente, ô moça, me dá duas passagens pra Jandira de ida e volta? Olha, tá. Aí a moça virou e falou assim, olha senhor, eu não tenho passagem pra Jandira. Não tinha. Aí ele pegou na mão da mulher dele e falou assim, mulher, vai me embora que a moça não quer vender passagem pra você não. Essa foi de doer. Foi boa. É, quando eu contei pra você, você tá avisando. Não, 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 foi boa, foi boa. Tu fala de doer assim, de tanto rir, a barriga dói. Ah, tá bom. Dói de tanto rir. Oh meu Deus do céu.